Mais um acessório Glock que muita gente gosta, não só no tiro esportivo ou no tiro defensivo, é essa luva de empunhadura de silicone. Ela dá uma boa aderência no cabo da arma, além de deixar um pouco mais bonito. Mas a estética é secundária com benefício da aderência da mão do atirador no cabo. Ela é facilmente instalada no cabo da Glock por pressão, não vou conseguir colocar agora porque essa minha Glock de molde já está com lixa, então não vou conseguir colocar a luva por cima da lixa. Mas é facilmente instalada, colocada por cima mesmo. Ela vai acompanhando o desenho da empunhadora da Glock, você começa a colocar ela por baixo, sempre alargando. Tem muitos tipos desse tipo de empunhadora no mercado, tem uns de qualidade melhores e uns de qualidades bem suspeitas. Então tome cuidado na hora que vocês forem comprar, porque esses de qualidade ruim, na hora que você for colocar aqui, que você tiver que fazer uma pressão para ir colocando passo a passo no cabo, muitos se rompem. E aí começam a aparecer os cortes que vão passando pela empunhadora inteira e pode não ser viável instalar ela toda rasgada ou pode durar alguns dias só na sua arma. Então tome cuidado com a qualidade do material. Mas é um ótimo acessório para se colocar na sua Glock. Depois eu vou colocar outro tipo de empunhadora, que é o lixa, que é o que vocês estão vendo aqui, nessa daqui, que já está bem desgastado, mas dá uma aderência muito boa. Isso aí vai ser no próximo vídeo. Por enquanto, é isso. Empunhadora de silicone para cabo da Glock. Valeu!